Vou tocar essa música aqui que eu gosto demais do meu amigo Maurício Brito, cantar ela. Vamos lá? Música Tem um pagão, um ranchinho sobre a lona hormiga, de grandíssimas paredes, de naranja de rodeado. Ali vivem três irmãs, das três chamadas marinhas, igual que a que no cielo, o ser o criador hundido. Uma Maria Antônia morocha preciosa, outra Maria Rosa que é sem rimor, e a mais divina é Maria Cristina, de a qual espero sem ser outro amor. Para ali a mi canto, o sencillo dedinho, ao Cielo suplicame de inspiración, para que em meus versos como evançoar, llenando de calma mi coração. Aê, Maurício Brito! Música 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 Música